R.C.V. Notícias Ouvintes, muito boa tarde. São 13 horas na República de Cabo Verde. Assim vamos dar isso ao nosso Jornal da Tarde, aqui na sua R.C.V. O presidente do Sindicato de Indústria, Serviços, Agricultura e Pesca, SISCAP, anunciou hoje a realização de uma marcha pacífica na quarta-feira, Dia do Trabalhador. Será uma jornada de luta para chamar a atenção dos problemas que afetam os trabalhadores cabroverdeanos, anuncia Eliseu Tavares. Primeiro, antes de tudo e para tudo, é a reposição do poder de compra de trabalhadores e de pensionistas cabroverdeanos. Só para não lembrar que nos últimos três anos, isto é, 2022, 2023 e não pude considerar 2024, notem uma inflação acumulada de cerca de 15%. Portanto, todo o trabalhador na Cabo Verde está prejudicado para a inflação, quer dizer, para o aumento de preços, de bens e de serviços. Depois, notem que a diminuição de imposto, que é sempre um compromisso que foi feito, e, infelizmente, consegui notar contigo, que não tem deparado que os vários orçamentos de Estado têm estado de aumento de taxas da maior parte de produtos alimentares, inclusive até medicamentos. Portanto, o custo de vida aumenta não só através de aumento de preços de mercaderia, mas também através de aumento de taxas logo na sua entrada. A marcha da quarta-feira será também, segundo Eliseu Tavares, um grito de alerta contra a precariedade laboral e o desemprego. Sobretudo na Camada Jovem, o último censo está falando que só a Camada Jovem, em Santa Sônia, representa mais de 27% de desempregados. Uma outra reivindicação é o fim de precariedade laboral que tem no país, tanto no setor público, isto é, no Estado, como no privado, onde que ainda, infelizmente, não tem tido contratos de trabalho e de prestação de serviços, ainda que a situação ali, eu não sei bem, mas que esses trabalhadores cá têm quase nenhum direito, inclusive gozo de férias e NPS, portanto, uma precariedade que não tem que combater. Outro tema preocupante é a possibilidade do aumento de idade da reforma das mulheres, que o sindicalista quer ver tratado com muita atenção. É uma iniciativa que o Governo tem e te trata, então não te gostava de oiáber esse assunto com mais profundidade, porque não tenho que te considerar que é preciso que a pensão, a reforma de mulheres seja revisto, mas é também que não lembra que, principalmente mulheres, embora hoje em dia, tinha o homem que participa, que ajudam, efetivamente, e é um dever de ajuda na casa, mas não sabe que mulheres em si têm muito mais trabalho do que homens, trabalho não remunerado que estão fazendo na casa, mesmo que esse casal que tudo doce a trabalho e depois na casa não sabe claramente que está trabalhando mais tinha mulher, e então é questões que, entre outras, que devem ser levadas em conta. Preocupações do Presidente do SESCAP, reiteradas em vésperas das comemorações do Dia Internacional do Trabalho, que é já na quarta-feira. A data será assinalada com uma marcha pacífica na Avenida Cidade de Lisboa, a partir das oito horas da manhã. Responsáveis do Ministério da Cultura e da Unesco encontram-se reunidos com organizações da sociedade civil na cidade da Praia, encontro com a finalidade de recolher subsídios, tendo em vista a elaboração de relatórios periódicos no qual as associações, ONGs e os criativos são parte fundamental. A coordenadora do projeto, Sandra Mascarenhas, avança algumas preocupações e sugestões dos participantes da reunião. A reportagem com o Eugênio Teixeira. A Convenção de 2005 da Unesco sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, instrumento jurídico vinculativo que afirma o direito soberano de formular e aplicar políticas e medidas destinadas a apoiar a criação, a produção e o acesso a atividades, bens e serviços culturais foi ratificado por Cabo Verde em 2021. O encontro de hoje realizado na Praia destinou-se à recolha de subsídios para a elaboração do relatório, oportunidade que, segundo a coordenadora Sandra Mascarenhas, foi aproveitada para os participantes colocar um conjunto de preocupações. Algumas situações têm a ver, por exemplo, com cobrança dos direitos autorais, alguma indefinição em relação, por exemplo, à SOC ou à CCM, onde é que o músico ou o artista se filia. Algumas questões têm a ver com a própria mobilidade dos artistas a nível interno e internacional. Tem a ver também, portanto, já falei da cobrança dos direitos autorais, alguém falou aqui sobre o acesso a financiamentos, mas não que não haja financiamentos, mas uma certa falha na comunicação, onde é que se vai procurar os financiamentos, na necessidade de haver uma base comum, onde os artistas, o criativo e as organizações possam ir piscar os financiamentos que realmente necessitam. Outras questões foram levantadas pelas associações e criadores no encontro de trabalho com os responsáveis do Ministério da Cultura e da Unesco. Também que a nível da sociedade civil se falou aqui um bocado sobre algumas questões que têm a ver, por exemplo, com os artistas, os criativos que estão em outras áreas e que muitas vezes, pela inexistência até o momento do Estatuto do Artista, que acabam por ser penalizados, por exemplo, quando precisam realizar atividades do exterior, mas, entretanto, são funcionários de empresas privadas neste caso. Portanto, são algumas dessas questões, alguns desses desafios que estão aqui a ser abordados pelas organizações, pelos criativos, produtores musicais e etc. Na reunião, disse Sandra Mascarenhas, foram passadas informações importantes sobre o Fundo para a Diversidade Cultural. Dar a conhecer a convenção, dar a conhecer, por exemplo, o Fundo para a Diversidade Cultural, que é um fundo que a Unesco põe à disposição das organizações da sociedade civil e de instituições públicas e privadas no âmbito desta convenção e que já está aberta, vai até 15 de junho. Portanto, mais um meio de financiamento que essas associações podem recorrer neste momento. Portanto, foi uma das questões que nós trouxemos aqui, mostrar exatamente como funciona o fundo, qual é o formulário, etc., para que possam ir mais além e resolver um pouco a questão da mobilidade, da circulação de bens e serviços dentro do país. Informações avançadas por Sandra Mascarenhas, do Ministério da Cultura, sobre a reunião realizada com as associações ONGs e criadores no âmbito da preparação do relatório da Convenção da Unesco sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, relatório que deverá ser enviado até 30 de junho. E o Centro Cultural Norberto Tavares, em somada, vai ser reabilitado e vai custar a volta de 21 mil contos. O lançamento do concurso público para o início das obras vai ser em breve lançado, anunciou o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. A obra de reabilitação desse espaço vai ser lançada. Ele não tem orçamentado 21 mil contos, já com o financiamento garantido. O concurso também sai dentro de dias, para no bem desse centro, que também já foi o Museu da Banca, sem dignidade. Santa Catarina merece tudo aquilo que não tem aqui dele, para modo que ele foi também ventre das nações que não têm, dessa cultura rico. A nossa antiaguense não tem tudo motivo para não ser orgulhoso de nós ilha. E nós, barulho de fora, se tem um curso que não tem que ser, é orgulhoso de contributo que não tem estado para cá ao verde. Na todo sentido. Também o Ministério da Cultura assinou esta manhã um acordo de apoio financeiro com oito grupos de tabanca de Santa Catarina, visando a restituição e avaloração da prática, cujo próximo passo vai ser a sua candidatura ao título de património da Unesco, através do Instituto de Património Cultural IPC, assunto que iremos desenvolver no Jornal da Noite. A Assembleia Municipal dos Mosteiros aprova a proposta de empréstimo bancário de 25 mil contos para a conclusão das obras de asfaltagens de vias urbanas daquele município. A reportagem com Nilton Pires. A proposta foi apresentada pela Câmara Municipal de Mosteiros na oitava e última sessão ordinária da Assembleia Municipal do mandato 2024, que ontem teve lugar na cidade de Igreja. O documento submetido pela variação, liderada por Fábio Vieira, propõe a contração de um empréstimo bancário de 25 mil contos para a conclusão das obras de asfaltagem de seis quilómetros de estrada. Nós assinamos, sim, um acordo de gestão partilhada com o Governo para esta empreitada, mas até esta data não tem havido qualquer feedback do Governo, o que nos levou, portanto, a denunciar o acordo assinado na praia e, por isso, a Câmara decidiu realizar mais um empréstimo bancário no valor de 25 milhões de escudos para poder financiar este projeto sem sobressaltos. A bancada do MPD absteve-se na votação do documento. O deputado Carlos Lopes justifica a abstenção da oposição por desconhecer a real situação financeira da Câmara de Mosteiros. Já se recorreu a um empréstimo obrigacionista, volta de 100 mil contos. Quer dizer, está constantemente a fazer empréstimos e a dívida pública municipal não é boa. Portanto, a Câmara Municipal estava com uma dívida pública em 2022 quase 139 mil contos. E para 2023 devia estar na ordem dos 136 mil contos. Estamos a acumular a dívida e o Sr. Presidente não apresenta um instrumento importante, portanto, de balancetes trimestrais. E nós ficamos, portanto, sem saber como agir. Nós não sabemos, não temos nenhum comprovativo bancário, nós não sabemos da situação financeira da Câmara. Tudo isto, portanto, levou-nos a decidir pela abstenção. Do outro lado, a bancada do PICV deu aval favorável ao pedido da Câmara. O deputado Isildo Gomes diz que, sem o apoio do Governo, não resta outra alternativa à Câmara, a não ser recorrer à banca para obter o financiamento. Se o Governo não participa, a Câmara é obrigada a cumprir empréstimo. E, por isso, a nossa bancada esteve bem a suportar a Câmara. Porque, se a Câmara não for à banca, não conseguirá concluir a asfaltagem. E a asfaltagem vai ser, portanto, caltão de visita a este município. Porque vai colocar o município num patamar acima dos outros municípios que já têm, digamos, essa infraestrutura. Por isso é que, lá onde o Governo não cumpre, lá onde o Governo não apoia a Câmara, nós temos que apoiar a Câmara nas suas intenções. Deputado Isildo Gomes, a propósito da aprovação da proposta de empréstimo bancário de 25 mil contos para a conclusão das obras de asfaltagem de vias urbanas de Mosteiros, a proposta foi aprovada com nove votos favoráveis da bancada do PICV e três abstenções da bancada do MPD. 27 de abril é um dia importante para os finalistas do Liceu Gilianes, de 1974, porque marca o percurso de 50 anos feito por mais de seis dezenas de estudantes que mais tarde se formaram e deram o contributo para o desenvolvimento deste país em vários setores, de acordo com Adriano de Brito Monteiro, da Organização das Comemorações, para assinalar a data. Albertino Brito. O antigo diretor do Liceu Lujar Lima e finalista do então Liceu Gilianes, em 1974, Adriano Monteiro, avançou esta manhã a RCV, que a Comissão Organizadora elaborou um programa para assinalar a data e, por se tratar de 50 anos, ela tem que ser comemorada com alguma satisfação. Temos um programa não ambicioso, mas que nós achamos que está compatível com a data. Ontem assinalamos o primeiro momento, com a apresentação de uma brochura, com o título Caminhos, tal caminho percorrido, com a participação de uma boa parte dos finalistas. Foi apresentado ontem e isto representa uma homenagem à cidade do Mindelo, à ilha em primeiro lugar, à cidade do Mindelo, às suas gentes, vivências. E a brochura termina com poemas dos nossos colegas que falam também desse período, falam da experiência vivida enquanto estudantes, enquanto profissionais, enquanto chefes de família. Vários finalistas do Liceu Gilianas vieram para esta festa e para José Luís Rocha revisitar a escola. 50 anos depois é uma viagem ao passado. Revisitar o Liceu 50 anos depois é, digamos, uma visita ao passado, uma visita ao passado e com a sua projeção para o futuro até hoje. Giuliana Olivietti nasceu em São Vicente, filha de pai italiano, antigo funcionário da Italcabla, na Matiota, entrou para o Liceu Gilianas em 1967 e 50 anos depois regressa com muita emoção. Estou emocionada. Quando eles puseram-se a tocar, sobretudo, a canção Mindelo, deixa-me lembrar uma vida. Este Liceu eu vim em 67, quando ele abriu. Eu era pequenininha. O primeiro professor que eu tive, ainda lembro, numa aula era Baltasar Lopes da Silva, francês, em que estávamos todos em pé. Depois tinha esse respeito com os professores, os alunos levantavam-se, faziam. E éramos pequenininhas com a Isabela contínua do Liceu, com aquela cara de má que nos punha todos em fila, tudo justinho. E uma maravilha. Aquilo foi o primeiro ano. Eu fiz o segundo, o terceiro, até o sétimo, quando tu o sentes de grande, quando chegas ao sétimo ano, tu não olhas para os pequenos. Parece que atingiste um objetivo. Daniel Agapito Silva não esconde o seu sentimento, ao pisar de novo o Liceu por onde terminou os estudos secundários em São Vicente. É uma satisfação e um sentimento de fazer parte desse início e sete anos depois, para não ser finalista, ela é uma coisa fenomenal, que tem a descrição. É uma coisa que bota com aquele gravote para a vida e terra. O programa terminou esta manhã no Afiteatro do Liceu Lugiar Lima, no encontro entre finalistas do Liceu Julianas 1974 e do Liceu Lugiar Lima 2024. E a noite será a gala dos 50 anos dos finalistas do Liceu Julianas. O conhecido humorista capo-verdiano Nio Puxim morreu ontem nos Estados Unidos aos 82 anos, vítima de doença prolongada. Dono próprio João Batista Guerreiro Velhinho Rodrigues, Nio Puxim, natural de Santiago, deliciou muitos capo-verdianos com as suas histórias de humor de que recordamos agora um pequeno destrato. Canto me é menino, me é bom na pantalha ao corpo. Papai tinha um lugar pequenóptico, obra de si meia caneca cimenteira. Mas pegaram com o lugar de papai, tinha um homem português, Lã de Lusboa, de Portugal, que tinha um lugar tamanho, mais de cinco quartos da cimenteira. Mas no mundo, tudo que o senhor desse fosse equilíbrio. Ele tinha um macho, mas vim de pantalha ao corpo. Aí meu papai tinha um lugar pequeno, mas vim de pantalha ao corpo. É muito bom. Além de humor, Nio Puxim era também um homem da rádio, tendo na década de 90 apresentar um programa na então Rádio Nacional de Cabo Verde. Chamava-se Na Cambar de Sol. Vivia nos Estados Unidos há vários anos, onde deveria falecer ontem. A sua morte está a despertar uma onda de reações nas redes sociais, principalmente de pessoas amigas, com quem ele conviveram e que viam nele um artista talentoso. A terminar o nosso jornal, Domingos Santos é o vencedor do concurso Todo Mundo Canta Santo Antão 2024. A gala final de Todo Mundo Canta Santo Antão aconteceu na noite da sexta-feira, ontem, em Porto Novo, e contou com a participação de oito candidatos. O vencedor irá representar a ilha no concurso nacional, como nos dá conta a Teresa Pinto. A gala TMC Santo Antão aconteceu na aldeia cultural nos Reis. O público respondeu e os lugares foram quase todos preenchidos e os concorrentes arrancaram muitos aplausos do público. Os oito concorrentes interpretaram duas músicas, sendo que uma delas, obrigatoriamente, tinha de ser uma morna. Domingos Santos conseguiu maior pontuação e é o vencedor do TMC Santo Antão deste ano. Sou o que te abriu para nós todos Já pedi Deus um favor Conservar minha terra que sempre foi O feeling é a grinha de alegria, de estar de ser contente com essa vitória, esse concurso. E te mando ali um agradecimento para todos que apoiamos. Sempre me acreditar que me estava a vencer com muito trabalho. Agora é trabalhar para fazer boa representação na Ilha de Santos. Domingos Santos sabe que o concurso a nível nacional apresenta outros desafios, mas garante que está preparado. A organização, na voz de João Santos, diz que a edição deste ano superou as expectativas. O TMC foi um desafio a lançar de câmara para a Escola Municipal de Música para organizar em parceria com a câmara. Então foi a primeira vez que nós é recém criado como escola oficial. Foi um grande desafio a banda constituir alunos de escola de música e esse desafio entra na gíria, tem cozinha dispersa, então infelizmente não tive participantes das outras localidades. mas que a gente tem que participar para nós ficarmos bastante gratificados e que nós representando e se sinto então conseguimos ter uma boa performance e trazer um resultado positivo para nós no mês de maio. Em segundo lugar ficou Dulce Graça e no terceiro Dilma Lopes. Os concorrentes foram acompanhados pela banda da Escola Municipal da Música. Enquanto são 13 horas mais 19 minutos fomos assim o ponto final no Jornal da Tarde deste domingo, deste sábado, dia 27 de abril de 2024. A todos os ouvintes, votos de muito boa tarde e boa sintonia com a Rádio do Cabo Verde. Nós voltamos às 19. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Publicidade. Publicidade.